Meu nome é Adar Klee, eu sou coordenadora geral do Projeto Dorcas e o nosso desafio continua diante do coronavírus. A sede do Projeto Dorcas, nesse momento, nós não temos atividades com as crianças ali dentro. Mas o que nossos professores estão fazendo é atividades online com as crianças e adolescentes. E as crianças e adolescentes que não têm acesso online, nós estamos distribuindo toda semana as atividades impressas do Projeto Dorcas, entregando as crianças com todo o cuidado necessário que nós precisamos ter nesse momento. Dorcas se tornou um local referência de apoio emocional, físico, e ali as pessoas também vêm buscar o apoio espiritual e receber as suas cestas básicas, kits de higiene e de limpeza. Nós queremos que o Dorcas não pare, o Dorcas precisa continuar. E para que ele continue, nós precisamos manter esse projeto. E isso inclui água, aluguel e luz. Por isso que a gente quer dizer para vocês, venham juntos com a gente, porque essas famílias precisam do Projeto Dorcas, precisam que ele funcione, precisam do nosso apoio. E nesses últimos tempos, nós temos feito um mapeamento, que além das famílias que são atendidas pelo Projeto Dorcas, tem outras famílias que nós queremos atender. Por isso, nós queremos lhe pedir, entre junto com a gente para unirmos forças, para que a gente possa atender essas famílias de uma forma integral. E que Deus possa estar junto com vocês, porque ele tem mostrado grandes coisas e tem sido muito fiel a todos nós. Obrigada!